Hora das mensagens, mande a sua mensagem 991 11 14 43 Qual sua cidade, seu bairro, seu nome, que eu vou ler aqui no telão do Balanço Geral Primeira mensagem, Oi Saulo, boa tarde, sou o Gabriel de Fabriciano Gosto muito do seu programa, obrigado Gabriel de Coronel Fabriciano no Vale do Aço Vale do Aço em peso, assistindo o Balanço Geral, obrigado querido, obrigado Deus te abençoe, viu? Próxima mensagem, Oi Saulo, boa tarde, sou o Baiano, é esse aí menino? É o Baiano do Altinópolis, quero agradecer pelo abraço, Deus abençoe sempre a sua vida Baiano do Altinópolis, o amigo do Evani que o encontrou lá no casamento, ele é seu fã menino Obrigado Baiano, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua mensagem aqui no Balanço Geral Próxima Boa tarde Saulo, hoje é aniversário da minha tia Maria de Fátima de Guarapari Manda os parabéns para ela, do lado dela é o meu padrinho Eudes Barros, jogador caro de Guarapari Valeu, aqui é o Alex, Alex Barros, obrigado Alex mais uma vez pela audiência É o aniversário da tia dele, a dona Maria de Fátima e também o padrinho Eudes Barros Os dois aparecem aqui nessa foto, obrigado pelo carinho da audiência, Alex Barros Próxima mensagem Boa tarde Saulo, mando um abraço para minha sogra Selídia Somos do bairro Granduquesa, quem escreveu é o Renato Alô Renato, alô dona Selídia, um abraço para a senhora, um abraço para você Renato Obrigado pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral Próxima mensagem Boa tarde Saulo, vocês são demais Programa Nota 1000, Leocimar escreveu essa mensagem Obrigado Leocimar pelo carinho da audiência aqui no Balanço Geral Próxima Boa tarde Saulo, hoje essa linda senhora está fazendo aniversário, 70 anos O nome dela é Silira, mando um abraço para ela e diz que todos nós a amamos Quem escreveu é a Sara Jennifer Alô dona Silira, todos nós a amamos Parabéns pelo seu aniversário, 70 anos bem vividos e que venha 71, 72, 73, 80 Dona Silira fazendo aniversário hoje, obrigado pela mensagem Sara Jennifer Próxima Oi Saulo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Débora, estou assistindo o seu programa agora Está muito bom, obrigado Débora Obrigado pelo carinho da audiência A nossa motivação é o telespectador como você Débora assistindo o Balanço Geral Próxima Boa tarde Saulo, aqui é o Vá, Uá, é Valamérico Ou Alamérico do bairro Atalaia Abraço a todos Valamérico, Valamérico Desculpa querido se eu falei errado Um abraço para você, obrigado pelo carinho da sua audiência Aqui no Balanço Geral Tamo junto Próxima mensagem Boa tarde Saulo, vocês são nota mil Abraços de Daniele do Maria da Penha São Raimundo A Dani escreveu a mensagem Obrigado pelo carinho da audiência Deus te abençoe Daniele Próxima mensagem Boa tarde Saulo, manda um abraço para mim Eunice de Teoflotone A dona Eunice Castro de Teoflotone Dona Eunice, um abraço para a senhora Aí de Teoflotone No Vale do Mucuri Próxima mensagem E vou gravar a imagem sua fazendo gracinha E vou gravar a imagem sua fazendo gracinha Vou mandar para a dona Bruna E para a dona Edinalva Para o seu Mariano Para a dona Vanilda E para o pastor Merimar Vou gravar Boa tarde Saulo, um abraço para todos Manda um alô para minha mãe Juliana Quem escreveu foi a Kelly Alô dona Juliana Um abraço para a senhora, sua filha Atendendo um pedido da sua filha A Kelly Dona Juliana, um abraço Próxima mensagem Boa tarde Saulo, estou em casa agora assistindo o Balanço Geral Altair de Sobralha Altair Carvalho de Sobralha Ali pertinho de Fernandes Tourinho E Engenheiro Caldas Um abraço Altair Obrigado pelo carinho da audiência Se comporte aí menino Seu careca Próxima mensagem Boa tarde Saulo É um prazer assistir o Balanço Geral Com você Sou a Gisele de Ipatinga Fica com Deus Gisele de Ipatinga Obrigado Gisele Fica com Deus Você também Deus abençoe Obrigado pelo carinho da audiência Próxima Boa tarde Saulo Meu nome é Eunice Lima De Ipatinga O Balanço Geral é nota mil Saulo, será que o Nico está de férias? E comendo em todos os lugares que ele prometeu? Se as férias forem longas Ele terá que aumentar o tamanho do terno Eunice Lima Não, dona Eunice Ele não está de férias Ele está viajando Mas não é de férias Só está dando um passeio por aí Ele volta na quarta-feira Ele volta na quarta-feira